Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Homem sem carro. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, vai se tornar o homem ideal para toda a sociedade, não apenas para elas. A chave da sedução vale a pena conferir. Veja bem, por que eu escolhi esse tema do vídeo de hoje? Homem sem carro. Porque o homem pode não ter carro, mas ele pode ter dinheiro para gastar no restaurante, no cinema, no shopping com a sua namorada. Então, Roger, dá para namorar sem carro? Olha, eu não faria isso. Dá sim, dá, mas eu não faria isso. Eu esperava mais um tempo até que... Eu me estabilizasse, se fosse o caso comigo, eu me estabilizava primeiro, comprava um carro para namorar depois. Por quê? Porque a mulher enxerga o homem que não tem carro como uma espécie de homem incompleto. Não é um homem lixo, não é isso, não é um homem lixo, mas é um homem incompleto. Elas enxergam dessa forma. Então, para prevenir e você não passar por nenhum tipo de humilhação, é melhor você ter paciência e juntar o seu dinheiro e, quando puder, comprar um carro e não namorar nesse período que você estivesse em automóvel. Aí você pode dizer, mas Roger, tem um Uber. Eu sei, o Uber ajuda muito, mas não é o ideal. O ideal, como eu já disse, é você ter paciência e juntar o seu dinheiro e comprar um automóvel assim que você puder, tá bom? Eu não namoraria sem carro. Dá para fazer isso? Dá. Roger, você já fez isso? Sim, mas eu não aconselho. Sempre ter algum tipo de problema quando você não tem um automóvel próprio. Eu digo em termos de relacionamento amoroso. Sempre dar algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Você sofre algum tipo de humilhação da parte da mulher ou da família dela ou dos amigos. Ok? Então é melhor você dar um tempo, economizar o seu dinheiro e mais na frente você comprar o seu automóvel. Ok? É isso. O homem sem carro, mesmo com dinheiro, ele é visto como um homem incompleto pela sociedade. Não só pelas mulheres, mas pela sociedade em geral. Então não faça isso. Tenha paciência, economize seu dinheiro, compre o seu carro e aí sim você vai atrás da sua princesa. Ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, até logo abaixo, nas descrições desse vídeo, ter o meu número de WhatsApp, para vários contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.